Eu te amo Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero Me torno o dia inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver Se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero Me torno o dia inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar, se quer amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero Me torno o dia inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Sim!